Deixe-me ir, preciso andar, vou tudo aí a procurar, só vem pra não chorar, deixe-me ir. Tamo embarcando sem remo, suburbano, só atropelando em viagem, não apaga o passagem Preocupado, orgulhoso demais, pra carregar mano, nossa autonomia não paga pra ti Eu vou, mas não quero, eu quero e não vou, apaga defeito, é defeito moral, dois reis perfeitos Sei ou não sei o que querem que seja, esperar ou criar, ceder ou frustrar, negociar o direito ou perder a razão Estando sempre um passo atrás do imediatismo, consensurável e não há nada fixo Mas permanência com o objetivo, não ser maleável, induzido ao sentido de olhar, acredito e fatiço Parados são alvos, cantando induzido em visível infinito, é além do horário marcado, imortal para quem sabe dar um recado Enigmático, igual forma de artesanato, arte da mulher, magia, universal, estonia, celeste Uma morte de imboreste, até as pedras se encontram, seria de raciocínio por exato Foda-se, concorda-se é verbal ou regra de gramado, gelado que trolam versões Fácil de minha escolha, alvo de opiniões, acorda porra Qual que é o peso do mundo no ombro de um inocente? Qual que é o peso da mente de quem descarrega o pente? Qual que é o preço da vida pra não se chocar com a manja? Qual é o sábado da sorte quando se janta com azar? Quando se joga no ar em queda livre o pulsar de cada coração Qual é o preço que eles vão pagar? Qual a stupidição, dou mais um corte da garrafa Todos nas garras do gavião Fizeram guerras com o avião E mesmo assim o homem deve voar Envolva minha inspiração Preciso respirar Observar o rio correr feito cartola A vida dando esmola e o tempo vindo cobrar A chave da garola tá aonde eu me encontrar Mas sempre dou ouvido aos demónia sussurra Que nada faz sentido, e se nada faz sentido Acho a resposta toda vez que eu desisto de procurar Acompanhar o ritmo, o processo, o acesso Causado pelos excessos que tive algum tempo atrás O algoritmo me localiza, analisa comerciais Camisa, figas, eles sabem demais Quais? Empresas e trinjeiras pregam mundo Sem fronteiras, em trinjeiras comerciais Quais? Um tempo que eu não surto Falei pro criado mundo que as paredes têm ouvido Enquadra os olhos dos chatais, me acompanha Pelo corredor polonês, quem será o bode expiatório É a bola da vez, banquete pra mídia Sobre outro caso abafado, meu partido Um coração estilhaçado, granada Guerra não declarada, puni mata, vigia, vigília De cada homem na estrada, pergrada Vibraça do banco, seguro cobre Amarração do mundo, meu burco foi mão de pobre Não mora em condomínio, pega o meu raciocínio Ainda não é essa paz que eu procuro pro meu filho Quarita, cancela, ela estrela, nova cela Amarela, escola pública e balinha Digute, Danone e Akut Com a conta, tudo abuso forte Cheira assim, labir porote Aos quinze anos, Deus me livra, Deus pra ti Faz outros planos, mas erramos Fiz os campos, e deflagramos Assim nos feijamos Capoteira, salve Capoteira Salve Jair de Silvia Pierio, todas as quebradas Amasa do banco, microbes fahren Ah, gra și eu umas Amarela, evidencia Obrigado.